E o fogo destruiu a casa de um padre em Camboriú ontem à noite. Sobrou apenas a imagem de um anjo em meio a cinzas. A casa de madeira no estilo alemã era a mais antiga do bairro Rio Pequeno. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. A gente ainda percebe a fumaça, tem um pouco de fogo. Esse incêndio aconteceu por volta das 7 horas da noite na casa de um padre que é bastante conhecido aqui no bairro Rio Pequeno em Camboriú. Essa rua onde fica essa casa, que era uma casa de dois andares, é a rua Rio Amazonas. Aqui, na verdade, é uma chácara. E no momento do incêndio tinham vários animais do padre aqui. São muitos cachorros, gatos. A gente pode perceber ao redor, tem bastante vegetação. Mas ao fundo a gente ainda percebe um botijão de gás também, que é o que restou aí desse incêndio. Não sobrou nada de imóveis, apenas tem lá uma imagem de um anjo que foi o que sobrou realmente desse incêndio. Inclusive as anotações do padre, aqui o estudo dele de teologia, filosofia, também bíblia, tudo se foi nesse incêndio, nesse incidente que aconteceu ontem. E aí eu saí, fui até o centro. Quando cheguei no centro, a minha irmã ligou dizendo que tinham botado fogo na minha casa. E eu vim pra cá, cheguei aqui e já encontrei a casa toda como tá aí. Só que o valor que eu tinha aqui eram os objetos antigos. E hoje o senhor ficou sem nada, não sobrou nada. Sobrou isso aqui, ó. A roupa do corpo, não tem nada. Queimou tudo, tudo. E o senhor acredita, padre, que realmente foi um incêndio criminoso? Porque a gente tem a notícia que em janeiro do ano passado, a caminhonete do padre foi roubada. E as pessoas que fizeram esse crime foram presas na época. O senhor acredita que isso tem alguma relação? Ela, lá na delegacia, no ano passado, ela disse pra quem quisesse ouvir que quando soltasse ela, ela vinha me matar e botar fogo na casa. E ela foi solta, foi condenada a sete anos, ficou um ano, por bom comportamento, saiu. E um mês que tá aqui, já veio fazer isso aí. E prometeu ontem de noite, lá na delegacia, o delegado escutou, que ela vai, se você me soltar, eu vou lá matar ele. Tudo que ele tinha se perdeu, esse era um patrimônio da família dele, que agora, como a gente pode ver, não sobrou nada. Os bombeiros já foram chamados pra fazer mais um rescaldo, porque realmente ainda tem fogo. E aqui ao redor a gente percebe que tem muita vegetação, então pode, sim, esse fogo se alastrar. Por isso, o corpo de bombeiros já foi chamado ao local novamente. E essa denúncia, com certeza, o padre já vai fazer na delegacia, de que possa ser investigado, então, se foi mesmo o incêndio criminoso. Voltamos ao estúdio.